Oi gente, aqui é a Ana e no vídeo de hoje eu trouxe os meus favoritos de setembro e a minha tibia para outubro, então senta que lá vem coisa. Primeiro de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui embaixo já, deixa o seu like para ajudar a gente aqui no canal. E se você está de casa, puxa uma cadeira, senta aí, vamos conversar, porque assim, algum milagre aconteceu em setembro comigo. Então, sem mais delongas, vamos aos favoritos. De filme eu separei dois, um deles eu já tinha assistido há muito tempo e dessa vez eu revi, porque ele dá um quentinho muito bonitinho no coração e não tem como deixar de lado, que é Naomi e Eli e a lista de não beijos. Esse filme é baseado num livro do David Levitan, se não me engano, não li o livro, mas eu li o filme, e o segundo livro, o segundo livro, o segundo filme também que eu assisti, que eu mais gostei nesse mês, foi Orgulho e Preconceito, que voltou agora para o catálogo da Netflix, que é baseado num livro da Jenny Austin, porque eu fiquei sabendo esses dias que tem gente que não sabe da existência dessa obra, que eu ainda não li, mas preciso ler, e eu fiquei chocada. Agora vamos para a parte boa da situação, porque tipo assim, são as séries, e eu assisti duas, só duas, mas assim, elas destruíram tudo o que existia de sanidade na minha cabeça. A primeira delas é Spinning Out, uma série maravilhosa da Netflix, que infelizmente foi cancelada, é com a Caia Scodelario, maravilhosa, e eu fiquei em prantos com essa série, todo mundo que me segue no Twitter viu que eu surtei em cima dessa série, revi umas três vezes seguidas, fui assim, louco, eu fui engolida por essa série, e ainda assim ela me traz uma vibe muito boa, uma sensação muito boa, não sei explicar, ela trata sim de temas um pouco pesados, mas assim, é uma sériezona. Então aproveita, se você não me segue lá no Twitter, é lá onde a coisa acontece ao vivo, é lá que eu desabafo sobre todas as coisas que eu estou assistindo, lendo e vendo e, né? Então Spinning Out, série desgramada, que ainda não superei, que foi cancelada. Segunda série que eu assisti, e olha, dá até um negócio só de pensar nessa série, é Julie and the Phantoms. Gente, essa série, eu amei cada segundo dessa maldita série. Olha, eu juro por Deus, ela tem muito vibe da Netflix e da Disney, assim, sabe? Meio Sunny Entre Estrelas, Hannah Montana, Feiticeiros de Waverly Place, ela é mais infantil. Mas, chonei de qualquer jeito aqui com os meus 22 anos na cara, me apaixonei por essa série, uma graça, um chuchu, uma gracinha, tudo pra mim essa série. Tem música, e tem romance, e tem drama, e é tudo, é tudo pra mim essa série. Eu nunca vou cansar de falar dessa série, e eu estou apaixonada pelo look. Se você já assistiu, me conta o que você achou. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo no estilo aquele que eu fiz sobre Rain e sobre Shadowhunters, que eu falei da primeira temporada dessas duas séries. E eu pensei em falar sobre a primeira temporada de Julie and the Phantoms, e eu queria saber o que vocês acham. Porque eu posso falar muito sobre essa série, eu posso ficar horas, a fio, falando, sem parar. É agora que chega o milagre que eu falei no começo do vídeo, em forma de leituras. São os livros lisos desse mês. Eu não sei como, mas eu li muito livro esse mês, fazia anos, anos, literalmente anos, que eu não lia tanto livro quanto eu li esse mês. Então vamos contabilizar, porque isso aqui não é muito comum, então a gente tem que ficar bem pilhado em cima disso, pra ver se acontece mais uma vez. O primeiro livro que eu li esse mês foi a Cotar, e gente, se eu soubesse o que estava me esperando nesse livro, eu teria lido ele há muito tempo. Não contente em ter terminado esse aqui? Inclusive tem vlog de leitura desse vídeo, desse livro, então você pode ir lá comigo e surtar. Enfim, não contente com essa situação? Eu peguei e li o quê? Eu peguei e li Corte de Névoa e Fúria. E, gente, também saiu vlog de leitura dele aqui. Gente, eu sigo impactada com esse livro, eu não sei, eu sigo num limbo depois dessa história. O que eu vou dizer? Ainda não contente com o final de Corte de Névoa e Fúria, eu peguei e fiz o quê? Eu li Corte de Asas e Coína. Gente, esses livros são uns calhava, são enormes. E aí eu faleci junto com esse livro, sabe? Eu terminei esse livro assim em prantos, terminei devassada. Eu não fiz vlog de leitura desse, porque quando eu vi eu tinha terminado. Não deu nem tempo de pegar a câmera pra gravar, que vergonha. Novamente, não me contentei com aquele final, fiz o quê? Li Corte de Gelo e Estrelas. E, gente, ele não é um cheiro no livro. Eu sou do time que gostou. Obviamente que, assim, não precisava ser esse formato de livro. Por mim, dava pra ter sido essa história inteira aqui, resumida em 10 capítulos, assim, em um dos livros. Então, pra mim, foi meio desnecessário a publicação em forma de livro. Mas, é uma graça, assim, enfim, os refrescos depois de tanta desgraça que acontecem nos outros livros. Esse aqui foi um refresco. Foi uma fungada de ar, sabe? Nossa, limpou até a alma lendo esse livro. Agora eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma, porque, tipo assim, eu consegui terminar essa série e eu não vou pegar meus spoilers, porque eu já li tudo que tinha que ler. Agora é só fazer isso com o Trono de Vidro e eu vou estar, assim, livre de spoilers pelo resto da minha vida. Já que eu puxei o assunto do Trono de Vidro aqui, que também é da Sarah J. Maes, inclusive a cotária da Sarah J. Maes, a gente leu o Trono de Vidro esse mês com os Destronados, que é um grupo de leitura que a gente tá fazendo pra ler essa série gloriosa de Trono de Vidro e da Sarah J. Maes. E a gente finalizou o primeiro livro esse mês e agora, em outubro, atentos, vai ter leitura do segundo livro. Então, ainda dá tempo de engatar na leitura com a gente. Tá bom? Todas as infos, se você quiser participar do grupo, vão estar aqui na minha descrição. Então, corre lá, o grupo tá maravilhoso, tem muita gente querida, então é só sucesso. O sexto livro que eu li esse mês também foi de leitura coletiva, mas, assim, esse livro... Eu nunca vou superar esse livro, porque é só em novembro que lança o próximo, que é Rei Perverso, da Holly Black, que a gente leu na leitura coletiva também, minha e da Clara, que a gente tá fazendo. E, assim, o que eu posso concluir é que todas naquele grupo ficaram devastadas com esse livro. Não tem explicação alguma pra cabeça que a Holly Black conseguiu criar pra poder parir esse livro. Eu li alguns e-books também. Eu li Dama da Neva, que é o segundo livro de Princesa das Cinzas, que tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui no card. Não curti muito. Depois que eu me toquei de que ele era do mesmo molde de Trono de Vidro, de High Fantasy, resumindo, eu fiquei meio chateada, porque não tinha nenhuma coisa inovadora, não tinha nada diferente, nada pá, sabe? Então eu fiquei meio decepcionada e eu esperava um pouco mais do final. Mas, assim, é que nem eu falei pro pessoal que eu indiquei lá no grupo da leitura coletiva. Eu falei, olha, leiam se você é novo nesse mundo de High Fantasy, sabe? Porque a história é muito boa. A escrita dessa autora, da Laura Sebastian, é incrível. Ela tem uma escrita muito fluida, muito rica. Então, ela tem uma escrita muito boa. Eu só esperava um pouco mais, mas isso é porque eu li a Cotara, eu li o Trono de Vidro, eu li uma centena de livros de High Fantasy. Então, pra mim, pareceu farinha do mesmo saco, sabe? O próximo livro que eu li é De Look Off Com Amor. E esse livro, gente, esse livro foi tudo pra mim. Tem resenha aqui no canal também. Gente, eu nunca vou superar esse livro. Mariana Zapata tem o meu coração. Esse livro tem um lugar muito especial no meu coração. Eu tô apaixonadíssima pela história. E foi bem seguida de ver Spinning Out, então a minha cabeça, assim, conectou toda a história em uma só e eu não sei separar um do outro agora. Mas não tem problema, não tem problema. Porque ficou tudo lindo. O penúltimo livro que eu li, e também foi a surpresa do mês, porque eu não tava dando nada pra esse livro, é Dance of Thieves, da Mary E. Person. É uma duologia que se passa depois da trilogia Kiss of Deception. Eu posso estar errada, porque eu não lembro... Tem uns termos, é, spin-off, não sei o quê, então eu nunca sei o que significa cada um. Enfim, é uma história que vem depois do final de Kiss of Deception. Eu não fiz questão de ler Kiss of Deception, então eu não sei o que se trata. Porém, Dance of Thieves foi a minha surpresa, assim, tô chocada até agora com a qualidade desse livro, com o quanto eu gostei desse livro. É um high fantasy também, só que ainda assim, não é da mesma família, da mesma... né, do mesmo molde de Trono de Vidro. É um high fantasy muito, muito, muito bom. E eu não vejo a hora de ler Vow of Thieves, que é o segundo livro. Só que, gente, o meu sonho é conseguir comprar Dance of Thieves na versão física, então se você quiser me vender, você tem, não tá afim de continuar a série, e quer me vender, eu compro, porque ele tá esgotado em todo lugar que eu vejo. Dark Side não tá fazendo a reimpressão, então assim, eu compro. Se você quiser me vender, eu pago 50, então não sei, não sei, me vende. E por último, mas não menos importante, o último livro que eu li esse mês, que na verdade foi o primeiro livro que eu li no mês, é Um Tom Mais Escuro de Magia, da V.I. Schwab. Vai ter resenha em breve aqui no canal, ou já saiu, dependendo do dia que eu postar esse vídeo, veremos. Gente, esse livro também foi outra surpresa. Ele é um meio termo entre o high fantasy e o... Como é que é o nome? High fantasy? Low fantasy? Não sei, é um outro nome lá, enfim. É um meio termo. Porque a história se passa no mundo real, mas tem vários mundos. É incrível esse livro, incrível. E eu também não vejo a hora de ler o segundo. Ou seja, esse mês eu não sei como, mas eu consegui enfiar 10 livros na minha cabeça. Eu consegui ler 10 livros, não sei por qual milagre divino. Eu acho que deve ser alguma coisa que vai acontecer lá pra frente, então eu tô me adiantando agora. Deve ser o meu TCC que vai acontecer alguma coisa. Não sei, só sei que esse mês rendeu. Agora pra música. Antes da gente partir pra TBR de outubro, eu vou falar de música. Primeiro, primeiro estudo, assim, como se não fosse mais óbvio, todas as músicas de Julian and the Phantoms. Todas. Assim, todas que a banda canta, né? Não é aquela onda dos pessoas, não é nem. Mas, gente, todas. Sem exceção. Eu tô apaixonada nessa série. Eu tô apaixonada nessa banda. Eu tô apaixonada no look. Sabe? Eu quero a segunda temporada o quanto antes. Segunda música que eu ouvi esse mês e que eu amei é Change Your Mind, do The Killers. Muito boa também. Nunca canso de The Killers. Melhor banda do mundo. E aí, a minha câmera morreu. Eu tive que me virar agora com o meu celular pra poder terminar esse vídeo. Mas, enfim. I Love You, da Billie Eilish. É a penúltima música que eu amei esse mês e que eu não consigo parar de ouvir depois que eu vi uma edit de Spinning Out. Eu falei, gente, eu preciso dessa música na minha vida. Então, aqui está ela. E por último, mas não menos importante, eu tô viciada nesse álbum novo do Hairstyles. Eu sei que ele já é, né? Meio antiguinho. Mas, eu só comecei a ouvir ele agora. Não sei porquê. Eu devia ter ouvido antes. Quando lançou, de fato. Mas, eu amei. Eu tô olhando aqui embaixo pro notebook que tá aqui. Mas, enfim. Esse álbum do Hairstyles é tudo pra mim. É tudo. Então, agora pra parte final desse vídeo que finalmente chegou. É a minha TBR de outubro. Eu ia participar da maratona de Halloween que a Mel tá organizando. Mas, eu sou uma pessoa que não consegue ler terror. Tem alguma coisa no meio entre eu e os livros de terror. Acontece. Que se chama eu. Porque eu tenho muito medo. Eu não consigo. Eu não consigo ler livros de terror. Não consigo ver filmes de terror. Não consigo ler nada de terror. Então, assim. Né? Que farei. Peguei alguns livros de suspense. Então, primeiro de tudo, eu vou ler Peças Infernais da Cassandra Clare. Eu vou reler. Porque eu descobri esses dias que vai fazer agora... Agora, em outubro, vai fazer sete anos que eu li com a Cassandra Clare. Que eu li Peças Infernais, especificamente. Então, nada mais exato do que eu pegar e reler essa série. Porque eu também li nesse período mais Halloween, assim. E eu lembro de ter amado. Então, assim. Eu estou escolhendo sofrer tudo que eu sofri daquela época, de novo. E, gente. Essa edição. Isso aqui é culpa do Twitter. Porque eu falei que estava querendo as edições. E ninguém falou. Não, Karu. Não precisa. Não compra agora. Você não tem dinheiro. O que que eles falaram? Não, compra sim. Compra chi. E cá estou eu. Não, mas é bom também. Porque logo vai lançar a corrente de ouro. E eu preciso estar a par do que acontece aqui. Porque tem muita coisa que eu não lembro. Então, gente. Olha essas cartas. Não dá. Não dá. Quarto livro que eu vou ler esse mês. Ele é a continuação de Trono de Vidro. Que é a coroa da meia-noite. A gente vai estar lendo contos tronados. Então, dá tempo de participar. Então, corre. E o link vai estar aqui na minha descrição. Para você participar do grupo. As divisões de capítulos estão tudo bem certinha lá. No meu caso, eu vou reler. Porque eu li ele em 2016. Abril de 2016. Então, eu preciso relembrar. Antes de começar A Herdeira do Fogo. Todos os outros livros que eu não li. Que eu parei nesse aqui. Eu terminei esse aqui. E não continuei. Infelizmente, porque eu sou burra. E para terminar essa minha vibezinha mais Halloween. Assim, né. Dentro dos meus padrões. Eu escolhi A Desconstrução de Mara Dyer. Que é um suspense. É um suspense muito bom. E por que eu vou ler isso aqui sendo que eu já li? Eu só li o primeiro. Eu tenho o segundo e o terceiro aqui. E eu preciso ler logo. Porque eu quero saber o que acontece. Porque eu lembro que o final disso aqui. Ele é totalmente escancarado na sua cara. E aí, você precisa entender o que acontece. Então, provavelmente vai ter resenha dele aqui em breve. Então, fiquem atentos. Dentre os livros físicos que eu tenho aqui. Porque os próximos é só em e-book. Eu tenho Como Sobreviver à Realeza. Da Rachel Hawkins. Quem me deu esse livro foi a Adriele. Maravilhosa. Então, eu coloquei aqui nessa TBR. Justamente para dar uma respirada. Porque ela me falou que esse livro é muito sessão da tarde. Muito fofinho. Então, né. Para dar uma equilibrada no tanto de coisa dark que tem aqui. Então, nada mais justo. Agora, partindo para e-books. Eu separei dois e-books para ler esse mês no Kindle. Um deles é a continuação, finalmente. Um deles é a continuação de Um Tom Mais Escuro de Magia. Que é Um Encontro de Sombras, da V. Schwab. E o segundo é a continuação de Densatives. Que eu precisava saber. Eu preciso saber como é que essa duologia se conclui. Porque ela deixa um vão no final. Que você precisa preencher com alguma coisa. E nesse caso, é com uma continuação. Então, eu vou ler Vow of Thieves, que é o segundo livro. Esse último livro, ele é uma questão de se sobrar tempo. Se sobrar tempo, ou eu vou atropelar ele na frente de todos esses que eu mencionei. Ou eu vou esperar eu ler todos esses para depois ler ele. Que é Cidade da Lua Crescente, da Gloriosa, da Sarah J. Maes. Gente, eu vou passar pano para ela agora. Porque é só ela que eu estou lendo ultimamente. Então, assim, eu estou muito viciada na escrita dela. Nos mundos que ela cria. Então, me perdoem. Mas eu vou ler Cidade da Lua Crescente. Assim, é um calhamaço. Não sei se eu vou aguentar ler esse mês. Ou se eu, como eu disse, não sei se eu chuto ele lá na frente para ler antes de tudo. Ou se leio só depois que eu terminar esses aqui que eu acabei de mencionar. Então, veremos. Nada, eu não consigo garantir nada. Tá bom? E por último, mas não menos importante. Eu não vou dizer que livro que é. Mas é um projetinho que vem aí com uma pessoa. Eu só vou citar o arroba dela e aí vocês tirem as suas próprias conclusões, tá bom? Em breve a gente vai estar divulgando a informação. Então, fiquem atentos. Que é a Livre Resenhas. Então, fica aí esse meu mês. Não sei se vou sobreviver a ele. Porque, tipo assim, eu só peguei esse mês aqui. Meio que repliquei a meta para esse mês também. Então, assim, eu espero dar conta. Porque agora em outubro, barra novembro, vai ser a apresentação da minha pré-banca do TCC. Então, assim, eu estou com um cagacinho. Talvez eu consiga ler tudo. Talvez não. Tudo depende de como vai estar a minha questão da faculdade. Minha questão aqui em casa também. Então, torçam por mim. Eu só digo isso. Então, antes de ir, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta quais são os seus favoritos desse mês. E qual a sua TBR de outubro. Eu ia falar setembro, mas a gente já, né, estamos no futuro. Me conta o que você vai ler em outubro. E o que você mais gostou em setembro. Eu ia falar fevereiro. Gente, eu estou ficando louca. Enfim, é isso. Me beijo de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.